Momomomoranguinho, momomomoranguinho, momomomoranguinho chegou Ela é especial, é cheia de doçura, seu toque é de arrasar Amiga sem igual, sua amizade é pura, você vai adorar É demais, sua presença me dá paz! Legal curtir, agora eu vou, momomomoranguinho chegou Menina doce com o amor, momomomoranguinho, moranguinho chegou Di, 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 divertida, da, 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 um show, momomomoranguinho chegou Menina doce com o amor, momomoranguinho Moranguinho, moranguinho Lá vem o rocambole Há muito, muito tempo, mais ou menos há duas semanas, em uma noite que eu nunca vou esquecer Antes dessa noite, só havia nós duas, eu e a Pudim Espero que essa bolsa seja grande o suficiente Vamos precisar de muitas coisas para o dia, só para Pudim Tipo leite e uma dúzia de sanduíches de atum Bom, eu acho que... Uou! Sim, é grande o suficiente Você está absolutamente certa que tudo ficará pronto Temos tempo de sobra até o nosso dia especial Quando você e eu iremos fazer um piquenique no topo da montanha Sunday Eu amo a minha gatinha Pudim Um dia ao lado dela é uma alegria para mim Minha gatinha, minha grande amiga, ela é ré Nós combinamos assim como pão com salsicha e leite com café Ela é doce como um pão de ló É uma princesa, rei, rainha, numa só Minha gatinha, Pudim é minha doce gatinha Minha doce gatinha é sempre lindinha É o meu xodó Te deixo alimentada Depois bem perfumada Brincamos num lago de chocolate Às vezes fica estranha Mas sei que essa manha É por você que o meu coração bate Pudim, eu vou te dar o meu carinho Ela fica feliz Quando está em seu cantinho Oh, minha gatinha É tão fofinha Minha doce gatinha E eu não sei se você sabe A verdade é uma só Pudim, te amo Pois você é o meu xodó Você ouviu alguma coisa, Pudim? Só o barulho do trovão Parece alguma coisa Alguma outra coisa Parece alguma coisa Sozinha Ai, meu som moranguito É um... Cachorrinho Você quer entrar aqui, camaradinha? Por favor Você é bem-vindo Sai da chuva Que cachorrinho lindo Cachorrinho É um tornado com patas enlameadas E muito molhado Ele e eu também Vem cá, deixa eu te ajudar Mas, moranguinho Este é o meu cobertor A gente deixa bem limpinho de manhã, tá? Ei, este é o meu novelo de lã Está na família por muitos anos O que acha de um pouco de leite quente? Obrigada Talvez isso faça eu me sentir Me, me, me Ah, desculpa, Pudim Mas só tinha uma tigela de leite Mas eu só queria uma tigela Vou comprar mais de manhã, tá bom? Parece que ele não come nada há um bom tempo Sem nome, sem dono Também ele é tão barulhento Então está resolvido Você pode ficar aqui por enquanto Você disse aqui? Aqui? O que acha disso, camaradinha? Não vem, não Perfeito, perfeito Uma sonequinha talvez relaxe um pouco os meus nervos Como posso ter meu descanso embelezador com este barulho? Ah, assim é bem melhor Ah, assim é bem melhor Droga Eu sabia que o cachorrinho pertencia a alguém Mas quem? Não conseguia descobrir nada sobre ele Não sabia qual era o nome dele Parece que encontrei um novo amigo Posso dar um pedaço pra ele, Moranguinha? É claro, Vinha Aqui, garoto Ele está com fome, com certeza Qual o nome dele? Este é o problema, nós não sabemos Se somos o que comemos, ele vai virar uma tortinha Eu já sei! Vamos chamar esse cachorrinho de rocambole Muito bem, a escola pra cachorrinhos Moranguinho está aberta Rocambole, senta Rocambole, deita Rocambole, pula Acho que já é o suficiente por hoje Tô indo pra cama É uma boa ideia, Pudim Você e o rocambole precisam de uma boa noite de sono E onde é que o cãozinho que nunca dorme vai dormir? Só por uma noite? Tá tudo bem Ele é bonitinho Quando tá quieto Boa noite, Pudim Boa noite, Rocambole Perfeito Isso é perfeito As coisas mudaram desde que esse cãozinho apareceu Rocambole Rocambole, volte aqui Mas que bagunça Ainda bem que eu não sou um cachorro Oh não Oh não O dia só pra Pudim é hoje Tenho que me apressar Tenho muita coisa pra fazer Ai, mas que bagunça Eu vou levar um tempão pra limpar isso Um tempão? Bom, o dia todo pelo menos O dia todo? Por que vocês não vão lá fora brincar enquanto eu limpo tudo? Mas, mas, mas Eu, eu, eu Ah, não se preocupe, Pudim Eu cuido disso Mastiga a carta Eu me acabo Roda como louco Pra pegar o próprio rabo Que cachorrinho louco Bagunça Correspondência Pra arrumar o que ele fez Tem que ter muita paciência Que cachorrinho louco Minha vida era perfeita E o mundo todo meu Moranguinho e eu Moranguinho e eu Fui sempre bem cuidada Tudo aquilo eu amei Até que aquele gão surgiu Mas por que isso eu não sei Suja as paredes e o sofá Não consigo dormir Porque ele ronca sem parar Que cachorrinho louco Tranquilidade já não Ai, ele bagunça o dia inteiro E ainda quer brincar Que cachorrinho louco Brincavamos juntinhas Seu tempo era só meu Moranguinho e eu Moranguinho e eu De noite após a história Eu ouvia Te amo muito Mas agora eu não durmo Porque ouço aquele uivo Era somente ela E eu até bem pouco Chegou cachorro Pugento, rabugento Barulhento Cachorrinho louco Não, não uive mais Por favor Eu não aguento mais E então o príncipe se perdeu No meio de uma floresta Muito escura Perdido em uma floresta Como naquela história da roseira É, bem parecido eu acho Eu acho que isso pode acontecer com qualquer um Até mesmo um cãozinho pode se perder desse jeito E uma outra pessoa poderia encontrá-lo Que lindo dia, não é mesmo Laranjinha? Fale oi para Laranjinha, rocambole Oi, rocambole Oi, pudim Chega de uivar Eu não aguento mais E aí, rocambole Tudo bem, pudim? Você não cumprimentou ninguém Qual é o problema? O gato comeu sua língua? Vamos brincar? Já sei Esconde, esconde Você se esconde primeiro Temos que encontrar o lugar certo É só um pequeno grilo Se acalme Não seja um cão tão assustado Esta floresta com certeza é grande Cheia de animais selvagens muito interessantes Se um cachorro ou um gato não forem cuidadosos Eles podem se perder por aqui E nunca mais encontrarem o caminho de volta Para casa Minha casa Eu quero voltar para casa Mas eu não sei onde está minha casa Estamos perdidos Bem no meio de uma floresta muito escura Não pode ficar pior do que está Acho que errei Ficou pior Eu vou encontrar a saída Tenho certeza que sim Já sei Já sei Já sei Nossa casa fica exatamente Por ali Rocambole Rocambole Rocambole, onde você está? Não me abandone Rocambole, você está aí Não me abandonou Eu já estou indo Pudim Rocambole Rocambole É hora do jantar É hora do jantar Pudim Rocambole Estão todos fora Eles não estão aqui Mas que coisa estranha A Pudim nunca chega atrasada para o jantar Então isso significa que eles estão em algum lugar lá fora Ah, não Muito bem Ai, estou quase conseguindo É isso mesmo Quase consegui Tenho certeza que eles foram por aqui, Limãozinho Eu tenho certeza absoluta, Moranguinho Espero que esteja certo Ei, Cãozinho Não é hora de brincar Espera aí Você fez isso Para mim? Pudim 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 Rocambole Pudim Pudim Rocambole Acho que foi assim que se sentiu naquela noite Quando a Moranguinho encontrou você Sinto falta da Moranguinho Você também É como se eu pudesse ouvi-la ainda Eu posso É, ainda posso ouvi-la Moranguinho Moranguinho Ela nunca vai me ouvir Não consigo gritar alto o bastante Pudim Rocambole Vocês estão me ouvindo? Rocambole Você pode nos salvar Comece a uivar do jeito que você sempre faz Por que não? Por que não uiva? Você adora uivar Te implorei para não uivar Ai, é mesmo Implorei, não foi? É por isso que não quer uivar, não é? Bem, não escute o que eu digo Nem eu mesmo me escuto Por favor, Rocambole Uive Uive Aí estão vocês E então eu fiquei zangada porque você esqueceu do dia só para pudim E quis que o Rocambole sumisse Mas me arrependi Estou muito, muito arrependida E você pode me perdoar Eu acho que isso foi um sim bem molhado E não se esqueça Não é porque eu amo Rocambole Que eu vou deixar de amar você Eu continuo a amar você Mais do que nunca E tem mais uma coisa Não esquecemos o dia só para pudim É amanhã Lembra? Amanhã? Eu já peguei tudo o que você gosta Você e eu vamos ter um dia especial na montanha Sunday Mas, mas E o que a gente vai fazer com ele? Ai, ai Meus amigos vão cuidar do Rocambole Sei que ele vai estar em boas mãos Parece que você vai levar muita comida Talvez tenha pegado comida demais E você sabe que odeio jogar comida fora Ah, é, eu sei E se fizéssemos o dia só para pudim e o Rocambole? Ele viria com a gente? Bom, esta foi a melhor ideia que eu já ouvi O que você acha, Rocambole? E para dar as boas-vindas para o mais novo membro da nossa família Só tem uma coisa que quero dizer Que é Aú Aú Eu amo vocês Os dois E foi desse jeito que aconteceu Há muito tempo Eu amo vocês A CIDADE NO BRASIL